Estão recordados? Mais ou menos? Podem estar um bocado estrenado, que é bom. Tenho aqui um salmo. Nós vamos fazer o seguinte. Aquela parte azul, podemos rezar todos juntos. E depois, quem quiser, a parte da itálica, podemos fazer espontaneamente. Então cada um reta, depois a rezar, tem um pequeno salmo. Depois a leitura. Quem é que poderia fazer a leitura bíblia? Pode-se ler assim. Não precisa chamar a varinha. Não precisa ser varinha. O bíblia espontâneo. Não precisa ser. Tu vinhas que ele era o Juvenal, velho. Sabia. Em cada vez a gente chamava-se nomes. Não, já chamava-se o Juvenal. Ah, então o Juvenal. É para...